Há muito tempo, todas as funções da Autoridade para Atribuição de Números na Internet eram desempenhadas por um homem, João Postel. Ele tinha um caderno e fichas onde anotava os nomes de grandes computadores e dos nomes associados a eles. Quase 20 anos depois, a Internet cresceu muito e as funções da IANA não podem mais ser desempenhadas por uma só pessoa. Hoje em dia, esse trabalho pertence à ICANN, a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números. E quais são as funções da IANA? Bom, gerenciar a alocação dos recursos numéricos à internet é uma delas. A administração do sistema de nomes de domínio associado a esses números é outra. E a terceira função é a manutenção do registro de parâmetros de protocolo técnico que ajuda a manter a internet unificada. Juntas, as funções da IANA são críticas para garantir que você chegue aonde quer ir online através de um sistema de identificadores exclusivos. Por exemplo, o endereço IP, o protocolo da internet 192-043-22, é o identificador exclusivo da ICANN, assim como o nome de domínio ICANN.org, e é muito mais fácil de lembrar do nome de domínio. Ao digitar ou colar esse nome de domínio no navegador, ele é enviado a um servidor que, por sua vez, traduz o nome para o número novamente e conecta o seu computador à ICANN.org. Parece simples, mas é um pouco mais complicado do que isso. Por exemplo, existem dois tipos de endereços IP. A versão 4 original e agora a versão 6 nova e melhorada. Os engenheiros originalmente criaram 4 bilhões de endereços IPv4, pensando que isso seria suficiente. Mas eles acabaram. Mas vejam quantos endereços IPv6 estão disponíveis. Talvez o suficiente para durar para sempre. A ICANN aloca blocos de números a 5 registros regionais da internet em todo o mundo. Os RIRs são organizações sem fins lucrativos que administram, distribuem e registram endereços IP e números do sistema autônomo em suas regiões. Afrinic para a África. Apenic para a Ásia Pacífico. Arim para a América do Norte e partes do Caribe. Lagnic para a América Latina e partes do Caribe. Centro de Coordinação de Redes IP Europeias para a Europa, o Oriente Médio e partes da Ásia. Eles são chamados de números do sistema autônomo porque identificam as redes que os direcionam e se conectam a outras redes controladas por suas organizações. Ao gerenciar o sistema de números de domínio dentro da IANA, a ICANN mantém o banco de dados da zona raiz, que é o registro oficial de todos os domínios de primeiro nível, tudo o que está à direita do ponto. Existem vários tipos de domínios de primeiro nível, ou TLDs, como TLDs de duas letras com código de país, normalmente usados ou reservados para um país, estado soberano ou território dependente. Existem TLDs genéricos, como .com e .org, e agora existem novos domínios genéricos de primeiro nível, graças a um programa desenvolvido para aumentar a concorrência e a escolha no espaço de nomes de domínio. Existiam apenas duas dúzias de nomes de domínio genéricos antes do programa de novos JTLDs. Agora são centenas. Também existem nomes de domínios internacionalizados, ou IDNs. Esses nomes de domínios podem conter letras ou caracteres não latinos, por exemplo, árabes ou chineses, permitindo que os usuários da internet acessem nomes de domínio no próprio idioma. Finalmente, a parte das funções da IANA, que se chama parâmetros de protocolo. Essa função envolve a manutenção dos registros para vários códigos e números que mantêm a internet funcionando como unidade COES. A ICANN também faz isso, junto com a Força-Tarefa de Engenharia da Internet. Agora vocês já sabem qual é a importância das funções da IANA para a operação tranquila da internet. Mas uma grande mudança está prestes a acontecer na administração das funções da IANA. O governo dos Estados Unidos sempre teve essa autoridade. Originalmente, ele pertencia à Agência de Programas de Pesquisa Avançados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas eles pediram à University of South California e à John Postel para fazer o trabalho da IANA. Em 1998, mesmo ano que a ICANN foi criada, o presidente Clinton transferiu a administração das funções da IANA à nova Administração Nacional de Telecomunicações e Informação, NTIA, uma agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Três anos mais tarde, a NTIA selecionou a ICANN para administrar as funções da IANA. E isso continua valendo até hoje. Mas em março de 2014, a NTIA disse que o governo dos Estados Unidos faria a transição da administração das funções da IANA para a comunidade global com várias partes interessadas. Saiba mais sobre a transição em nosso website.